Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar um pouquinho do Atlético Paranense. Só que antes de começar, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like pra dar aquela fortalecida, ativa o sininho das notificações também pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, compartilha esse vídeo pros seus amigos pra eles ficarem por dentro de todas as notícias e todas as informações do clube deles também. Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar a falar do Furacão, que entrou na disputa com o Atlético Mineiro e com o Santos pela contratação de Jobson, o volante que é destaque do Red Bull Brasil, que tem a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. O Atlético Paranense procurou o RB, pediu informações e ouviu sobre negociações apenas depois do mata-mata do estadual. O time de Campinas enfrentará o Peixe nas quartas de final da competição. A prioridade de Jobson é o alvinegro praiano, mas o atleta e seus representantes estão um pouco preocupados com a crise financeira vivida pelo clube da Baixada Santista. O Galo também segue de olho, porém não vê mais o meio campista como prioridade para esta temporada. O Atlético Mineiro e o Santos adotaram caminhos um pouco diferentes pela contratação do volante. O Galo conversou primeiro com o Red Bull e conseguiu o sinal verde para negociar com o atleta. Já o Peixe em contrapartida falou primeiro com o empresário e ainda não tem acerto com o RB. O Atlético Paranense ainda está no estágio inicial de negociação. O Jobson tem 23 anos e foi revelado pelo Palmeiras. Ele atuava pelo Náutico antes de chegar ao RB Brasil. Então mais um clube entrando aí nessa disputa pra ver quem que leva o Jobson. O Jobson, como eu já disse em outros vídeos passados, está sendo muito especulado, está sendo muito procurado esse volante do RB que está fazendo um campeonato paulista excelente. O RB é o time de melhor campanha do Paulistão. Então seria muito provável que alguns dos seus jogadores chamassem a atenção dos grandes brasileiros. Agora mais um clube entra na disputa pelo Jobson, o Atlético Paranaense. Mas o Jobson já disse que a prioridade é o Santos. Porém, tem um porém ainda, por aí. O Jobson está um pouco com medo dessa crise que está vivendo o Santos. A gente está vendo essa crise afetar os jogadores dentro de campo. Os jogadores ficaram sem salários há algum tempo atrás. A comissão técnica recebeu o salário e os jogadores ficaram sem. E a gente está vendo aí que os jogadores do Santos estão um pouco desanimados. Já perderam dois jogos seguidos. O último agora para o Botafogo, uma goleada simplesmente que não tem nem palavras para descrever. Essa goleada que o Santos tomou do Botafogo, 4x0. Isso, pelo futebol, não deveria acontecer porque no papel o Santos tem uma equipe muito mais forte que a do Botafogo. Só que o Botafogo colocou o Santos na roda e ganhou o jogo de chocolate. Então o Jobson está um pouco com o pé atrás sobre essa negociação com o Santos. Vai ou não vai? Vou receber ou não vou receber quando eu chegar lá? Então tem esse pequeno obstáculo aí entre o Jobson e o Santos. Já o Galo, o Galo veio um pouco também com o pé atrás sobre o Jobson. Não trata mais o Jobson como a prioridade da temporada. A diretoria do Galo vê outras prioridades para essa temporada, então meio que deixou o Jobson de lado. Mas o interesse pelo atleta ainda continua. E agora veio o Furacão, veio o Atlético Paranaense com esse interesse em contratar o Jobson também. Agora o Jobson vai sentar com os seus empresários, vai ver o que é melhor para ele. Vai ver o que é melhor para a carreira do jogador. É um jogador jovem ainda, tem apenas 23 anos e tem muito futebol ainda para queimar. Tem muita bola para jogar. Então creio eu que essa decisão que o Jobson tomar agora vai ser muito importante para a sua carreira e para o restante do futebol do Jobson. Que é um volante, como eu já disse, muito bom. Que vem chamando a atenção dos grandes. E a gente está vendo aí que mais um clube grande do Brasil entrou nessa disputa aí para ver se leva o Jobson para casa. O vídeo vai encerrando aqui mais informações sobre esse caso Jobson. Eu venho trazer para vocês aqui no canal. Mas antes de encerrar, só lembrando que se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça também de deixar o seu like, que isso é muito importante para estar ajudando a gente. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando. Compartilha esse vídeo para os seus amigos aí, para eles ficarem por dentro das novidades também. E é isso aí galera, o vídeo vai encerrando. Um grande abraço, fique com Deus.